Meu amor Meu amor Vai sobre o mar Meu amor Vai sobre as ondas Meu amor Vai sobre o mar Com quem me der a morrer Não sabe o teu olhar Com quem me der a morrer Nas águas Do teu olhar Ai Meu amor Vem Sobre as ondas Meu amor Vem Sobre o mar Dos meus olhos Meu amor Nas senhas Ondas Do mar Dos meus olhos Meu amor Nas senhas Ondas Do mar Lágrimas Tristes Que choro Saudades Do teu olhar Lágrimas Tristes Que choro Saudades Do teu olhar Do teu olhar Ai Dos meus olhos Meu amor Nas senhas Ondas Ondas Do mar Todas Liber Meu amor As Quantas Melas Capacito